A parceria se dá no sentido de que a empresa vem até a fazenda, ela não quer apenas vender o seu produto, ela quer somar no resultado da fazenda. Meu nome é Eudes Braga, sou produtor aqui no município de Carmo do Pranaíba, dentro do estado de Minas Gerais, a região aqui do Alto Pranaíba. Sou produtor de leite, há cinco anos nós temos a parceria com a KWS, uma parceria que só traz resultados positivos para a fazenda. Deus do início do preparo do solo, o trabalho agronômico de melhor insumo para as nossas áreas, a escolha das melhores sementes para as nossas áreas e, consequente, tudo isso, uma comida, um alimento de excelência para trazer o resultado de volume e de qualidade para as nossas matrizes que estão aqui em produção. E o produtor de leite, ele precisa de produtividade e qualidade. Esse milho que ele planta, hoje nós trabalhamos aqui no Eudes Braga com o K955, Viptera III, é um híbrido que é de alta conversão em leite, ou seja, uma fazenda de leite tem que plantar um produto que é altamente produtivo e de alta eficiência em conversão em leite. Esse é o principal objetivo, é o resultado, os frutos são colidos dessa forma. A importância hoje de ter uma assistência técnica, a importância hoje de ter na fazenda hoje uma empresa que acompanha todo esse processo. Nós que somos produtores não temos tempo, muitas vezes, de percorrer todo esse caminho hoje de uma fazenda, então essa parceria, ela traz muito resultado para a fazenda. Nas escolhas, nas decisões, no momento certo, na aplicação certa, tudo isso hoje é dependência de uma boa parceria. Eu sou o KWS. Eu sou o KWS.